Kaique Soares no chat Chicão, eu vi que a Royal Infield vai manter o preço de lançamento da Super Meteor e por tempo indeterminado o que está achando da gestão do patina até agora? Tem confiança na Royal Brasil? Kaique, o que eu estou achando da gestão do patina é que eu tenho confiança, a gente não tem como avaliar ainda porque é muito cedo mas eu tenho confiança sim você me pergunta, tem confiança na Royal do Brasil? Tenho, tenho confiança a marca ela está estabelecida, bem estabelecida no Brasil há mais de sete anos, vai fazer sete anos agora esse ano ou já fez e a minha posição em relação ao senhor patina é de esperança e de apoio Matiu Chico, você criticou a Royal recentemente num vídeo ué, mas criticar não é apoiar? eu entendo que fazer crítica é apoiar também então quando, por exemplo Kaique, quando você me traz essa informação que foi lá do Motu, né? do Rafael Miotão que ele a Royal através do Motu informou não foi nota oficial mas foi uma uma informação lá do Motu que é um um veículo confiável e o Rafael Mioto é um jornalista confiável tem credibilidade ele não iria colocar uma coisa sem saber que que é verdade que foi da fonte lá da Royal Winfield até porque ele tem boas ótimas relações com a Royal Winfield mas repito não é uma fonte oficial não é uma nota oficial que eu estou dizendo é fonte a fonte oficial é que ele pegou mas não é uma nota oficial da Royal mas qual a diferença tio Chico uma coisa é você ter isso num portal de informações de notícias outra coisa é você ter isso no próprio comunicado comunicado oficial Royal Winfield Brasil e aí ele passa isso para todos os portais todos os veículos todos os influenciadores que eles têm contato e aí se torna uma nota oficial para todos saberem qual é a voz a comunicação da montadora no Brasil e não foi feito dessa forma então foi o Mioto ele questionou e a Royal simplesmente confirmou a título de uma informação de notícia e não como nota oficial então eu não entendo isso como nota oficial então eu não acredito quando a Royal Brasil diz o preço de lançamento da Super Meteoro vai ser por tempo indeterminado eu não acredito ué tio Chico mas você não acredita porque a Royal não é de confiança você não disse que a Royal é de confiança a gente só confia principalmente quando a gente fala na base jurídica isso não quer dizer nada quem comprou quem está lá na fila comprou não está na fila não comprou ainda quem fez lá a pré-compra botou dinheiro numa concessionária Royal e está lá no papelzinho que ele assinou preço eu não vou dizer o termo mas tipo assim o preço é um preço de quando chegar o preço pode ser alterado quando a moto chegar e qual prazo de entrega não se sabe então muitas pessoas deram a calção e está lá preço futuro preço quando a moto chegar mas está lá deu dinheiro isso não é certo ao meu ver então não tem base jurídica quando uma montadora ela lança uma nota dessa num portal de notícias isso aí não tem base jurídica se alguém for processar a Royal Enfield por não ter cumprido qual a base jurídica não sei se um juiz vai aceitar uma informação dessa você entende quando é uma nota oficial lançada e pulverizada por vários para vários veículos de comunicação e lá no site deles mesmo aí da Royal no caso aí sim é uma nota oficial aí o juiz aí quando você botar um processo em cima dos caras diz assim ó os caras prometeram tá aqui ó prometido aí alguém vai dizer assim ah mas tem o vídeo lá do lançamento também não tem base jurídica ali ele falou do lançamento ele não falou vamos manter por tempo por tempo indeterminado ele disse são 650 motos do lançamento até alguns que estão na fila perguntaram assim tá aí e cadê a base da fila quem é quem é que tá na fila qual a posição não tem não tem transparência então essa é a minha crítica a Royal Brasil não tem transparência as pessoas não tem nenhuma certeza de que vão realmente receber essas motos no preço garantido de lançamento eu simplesmente eu tenho uma visão pragmática da lei entendendo a base jurídica disso e não simplesmente no achismo aqui diz ah porque tem que confiar galera confia confia que dá certo não é assim que funciona quando você bota dinheiro dinheiro você não brinca com dinheiro então o meu posicionamento é eu confio na Royal confio eu tenho fé que o senhor Patini vai levar a Royal pra um patamar muito melhor do que estava também eu tenho essa confiança mas se vai acontecer só o futuro dirá mas eu não acredito neste ponto de promoção lançamento preço de lançamento por tempo por tempo indeterminado qual a base qual a confiabilidade que eu tenho disso se foi uma nota de informação no portal que é confiável mas não foi uma nota oficial não está em vários portais não está lá no site deles pensem nisso quem comprou uma moto você que está na fila que garantia você tem qual a posição que você está que garantia você tem que você vai receber a moto com preço de lançamento algumas pessoas assinaram um documento que alguns concessionários decentes fizeram isso colocaram assim eles não tem um prazo uma data certa mas garantiram lá no documento no recibo de que a pessoa vai receber a moto e vai pagar o preço de lançamento alguns concessionários fizeram isso mas outros não ou seja continua cada um fazendo o que quer a montadora não toma o pulso firme e diz assim é padrão todo mundo agora vai fazer esse documento aqui de recibo e todo mundo vai garantir o preço de todo mundo que está na fila vai receber a moto pelo preço de lançamento mas não é isso que está acontecendo que está acontecendo que está acontecendo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.